Um seguro furado, versão brasileira AIC, Sampaio. Isso é pra passarinho! Ajudante precisa-se, trabalho pesado. Ajudante precisa-se, trabalho fácil. Ajudante precisa-se, moleza. Empregos para vigaristas, precisa-se. Super-vendedor para seguros, bom salário, companhia voe à noite. Ei, calminha, chefe. Soljei esse truque pra entrar mais rápido. Ora, seu! Oh, cuidado com a pressão alta, chefe. Precisa de um super-vendedor, e ele está aqui. Vou lhe dar um emprego, que está bem à sua altura. Distrito do Aluguel Baixo, Beco do Dolor. Precisa de seguros contra acidentes? Não, Picapau! Você que vai precisar! Essa pólice o segura contra... Ah, já disse que não quero ver uma pólice. Essa pólice o segura contra cofres que possam cair. Então, onde vai cair o cofre? Ela paga em dobro se forem dois cofres. E também o segura contra o topelamento de bong. E estará segurado se cair na máquina. Ela protege contra batedores de estaca. Protege também contra raios. E contra coices de mulho. Cachorros! Contra o risco de virar comida de crocodilo. Já chega, chega! Eu assino! Eu fico com a pólice! Tome a pólice, senhor! É só assinar embaixo! Ah, sim! Agora eu estou segurado contra tudo! Senhor! E aí a última linha? Só não está segurado se for atingido por um míssel teleguiado. Mas quem vai ser atingido por um teleguiado? Trapaceiros, ladrões de galinha. Pãos d'água. Caloteiros. 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 Homens trabalhando É aquele assinal aqui, senhor Mudanças É enfermeira atrás do meu café Esta é a sua última chance, senhor Me dá isso aqui, meu assino Estou segurado Ele é a última linha Você não está segurado se saltar da janela